Ô, mas a... Sabe o que é foda também, velho? É esse rolê que a gente passa, né? O pessoal fala assim, ah, pô, o CS, ele não é... É uma visão aqui, né? Você vê como é duro? Você fala assim, ah, pô, o CS é inclusivo? Não, velho, muitas vezes pra você jogar CS é foda, você tem que ter toda uma estrutura que não é fácil, né? E aí disso daí, você perde muitos talentos. Porque, pô, olha quantos talentos tem o Free Fire brasileiro, que você tem mais, né, acessibilidade com o celular e aí tem muito mais jogador, né? Se a gente tivesse mais computadores, a gente teria, né, mais acesso, mais estrutura, a gente teria mais jogadores bons, né? Isso é uma parte. Aí, o lance é, a Blast parece que é sempre mágica pra gente. Por quê? Porque a gente arrebenta ou um mapa, ou dois, ou a gente arrebenta algum time gringo bom. Ah, mas por que só na Blast? Porque, cara, não é difícil ganhar desses caras, difícil é jogar contra eles, tá ligado? Se a gente tivesse mais acesso a times nossos jogando contra esses caras, nós ganhava desses caras toda hora, velho. Pode ver quantos times já montados de última hora, foi lá e ganhou, tá ligado? Tirou o mapa das Triles, tirou o mapa da nave, tirou o mapa de não sei o quem, toda hora, velho, toda hora. Imagina a gente tendo esse acesso, saca? Pô, a Blast tá aí, 12 times, 4 é BR, 3 é BR. Ah, tá, o campeonato tá aí. Pô, imagina o top 4 do Power Ranking do Apocão, toda hora tá nesses campeonatos jogando. Mano, a gente ia bater nesses caras toda hora, velho. Só que aí a gente tem 1, 1 de 12. Não é? É um bagulho foda, velho. A gente não tem um time só na Blast porque a gente é horroroso no CS. A gente só tem um time na Blast porque a nossa condição é muito mais dura, cara. A gente é brasileiro e a nossa condição é dura, velho. A gente não tem acesso a tantos treinos lá fora, a gente não tem acesso à infraestrutura, de muita coisa. Nossa, presente total. Não é? Inclusive, alô, sei lá quem eu ia falar aqui, quem vai... Cara, quando é que vai rolar o Ping 5 Mundo? A Starlink, né? O Elon Musk. Eu recebi informação hoje que a Anatel aprovou a Starlink. Ah, é? Hoje? Chegou aonde isso daí? Aham. No chat. Tá aí, que beleza, hein? Tá aí, que beleza. Valeu, valeu. Valeu, valeu. 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 Valeu, Thiago. Opa. É true, viu, Gal? Informação do canaltech.com.br. Anatel aprova a internet Starlink no Brasil até 2027. Aí. Vem o Ping 7 aí. Cara... Vai ter CS até lá, Gal? Mano, peraí, é em 2027 que vai rolar? Aí é foda. É que eu não abri, eu não sei se chega em 2027 ou se a concessão tá 1 já até 2027. Eu acho que é a concessão, né? Eu acho que é a concessão tá 1. Mano, isso ia ser muito insano, eu não sei. Cara, isso daí é tipo um next level, que eu tô aqui achando que isso daí é tipo uma viagem interplanetária, que isso daí é se teletransportar, porque eu não consigo imaginar eu abrindo um servidor e jogando essas FPL europeia, pô, jogando no time com o Simple, Simple, play with me, tá ligado, velho? Tá ligado? Eu não imagino, velho. Cara, será, pô, uma fã Spark infestada de time brasileiro, tá ligado? Arruaçando tudo. Porra, velho, que momento que ia ser, não ia? Isso ia ser um divisor de água insano. Quando isso aqui acontecer e a gente tivesse poder de jogar como se tivesse, pô, cinquentinha de ping, eu não quero oito, eu quero cinquentinha de ping pra jogar num servidor da Europa, da América do... Acabou pro mundo. Cara, acabou. Acabou. Essa é... Imagina pra um time, pra um time molecada, né, os moleques tão jogando, a galera nova da AGC, pô, joga contra um time búlgaro. Aí no outro dia fica lembrando, cara, olha as táticas que aqueles moleques tinham ontem, olha como vai ganhar experiência, né? Jogar com uns caras totalmente diferentes, com outro style. Total, VVV. E isso o nível geral de aumenta, tá ligado? Pra todo mundo. Porque todo mundo vai estar no meta, tá ligado? É foda, velho. Mano, é muito louco essa parada, vai ser, porra, muito top. Mas sabe uma região que eu também acho que poderia evoluir muito? Os asiáticos, velho. No FPS, tá ligado? É, não sei por que que não rola, né, velho. Mas é um rolê parecido com o BR, velho. Ah, não coloca na mesma... Não, mas tô querendo dizer em questão de... Não, mas tô querendo dizer em questão de, tipo, não é toda hora que tem vários times asiáticos fazendo bootcamp na Europa. É, no máximo, tá iluso ali de vez em quando. Agora imagina, vários asiáticos. E por mais que a galera fale que eles são mais MOBA e também são mais do Battle Royale, eles dominam até, mas é muita gente, pô. É. É, dá pra ter muito mais time asiático, saca? Se a gente for pensar por proporção e tal. É, era. Twitter Elon Musk. Opa! Opa! Opa, está acontecendo? Não, mano. Como é que escreve Elon Musk? Eu não sigo ele, eu acho. Elon Musk. Mano, abre a chia. Júrbato, o ping deve melhorar dramaticamente nos próximos meses. Epa! Estamos mirando pra menos de 20. Basicamente, você poderá jogar FPS. FPS competitivo com essa linha, fecha aspas. Ele não, 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 isso aí não, não é ele, ele não mandou isso daqui, ele não mandou, eu vou chorar. Elon Musk. Elon Musk? Elon Musk. Não, 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 é fake, é fake, é bait, é bait. Tem link o caralho, tem link o caralho. É bait, é bait, é bait. Não é bait. Como é que, não está aparecendo, cara, eu estou sendo minerado aqui. Manda o link aí no TS. Vou te pegar o link. Elon, é, Elon, Elon. Também estou sendo minerado aqui no Twitter. Não está, você aparece e vai sumindo as coisas ali, minha. Está sumindo tudo, cara. Mandei na sala stream ali, ó. Mandei na sala stream o link. Caralho, está rolando uma mineração insana aqui, velho. Não, meu também, pô. Não, mas espera aí, espera aí. Não, ó, espera aí, espera aí. Vamos falar aqui a realidade. Isso aqui já é de 14 de julho de 2021, hein? O amigo abriu aspas aí, velho. Mas não importa que é de 14 de julho até mesmo. Já está bem próximo. A gente que estava minerado aqui, velho. Caralho, velho. Vem ver outras coisas em vez de ver esse Twitter. Já está 20 FPS, já está 20 ping. Cara, eu retuitei Elon Musk. Eu retuitei. E está lá, velho. Ele fala... Mano, ele é muito específico, né? Pim, parece que é para nós, velho. Mandei mais um aí, Gal, se você quiser. Parece que ele está falando com a gente, né? É, não é cinco anos, não, velho. É um aninho, dois, mano. Já, uns pá, menos até. Sem maldade. Está no Twitter, eu acabei de dar RT. Sem maldade, acabou para os caras, velho. Acabou para os caras. Acabou. Se a gente tiver essa condição, não vai demorar muito para você ver, tipo, Snowsin e Bijan azaralhando a maior nata do Tier 1 mundial, velho. Botar você para jogar contra o Hitongal. Cara, sabe o que eu faço? Ó, eu me proponho a fazer isso daqui, velho. Eu abro. Pode me cobrar, velho. Eu vou trabalhar para abrir um centro de treinamento com essa porra de Starlink para que times brasileiros possam jogar e competir. Times sérios e jogadores sérios, tá ligado? Porque às vezes os caras não... Porque, porra, tu montar um centro espacial na Europa, eu não sei se dá. Agora, tu montar um belo centro aqui em São Paulo com uns, o que? Uns 40 PC para treino e Starlink, eu acho que dá. Caraca, isso seria agora. Não é? Você quer dar bala... Academia G3X. Não é? Olha aí, Apocão. Você quer dar bala em europeiozinho safado? Você quer azaralhar a América do Norte? Vem aqui. Não é, Liminha? Mas isso muda, tipo, a dinâmica total. Não existe mais time brasileiro ir morar não sei aonde. Não. É, bootcamp. Não, existe você ir para uma LAN na Europa. Isso. Mas o seu treino em qualquer lugar é safe. É safe, velho. Isso muda tudo, 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 mano. Cara, ó, tigrão, vamos falar de nível técnico, mas vamos falar de... Dá para apagar o left dance, Gal. Cara, vamos falar de nível técnico real, sem meme, porque o cara às vezes acha que a gente está de brincadeira. Ó, o campeonato, qual o campeonato lá, o Tcherefoda-se, você mais gosta dos nomes, né? Precisa de muitos nomes. Eu gosto do Malta Vibes. Malta Vibes. Apocão, quantos times jogam no Malta Vibes? Fase principal, 16. Mas no geral, até chegar ali, no geral, 16, vai indo... Antes tem mais 16, velho. Antes tem mais 16. Qualquer 32, mais os 4 invitados que já começam na fase, 36 times no total. Tá, 36 times. Eu não tenho nenhum Malta Vibes rolando no momento, mas é mais ou menos isso aí que o Apocão falou, né? Pinacle Cup, você tinha 16 times, mais os times que é invitado, mais os times da outra, dá mais ou menos aí uns 24, 30 times. Mas não tinha uns Kinoch Out. Kinoch Out. Não tinha uns Kinoch Out. É, por aí vale. Não tinha uns Kinoch Out. Mas vamos trabalhar com o número de 24 times. Apocão, quem é o seu Power Rank de número 1 brasileiro no momento? Múria. Você solta a Fúria no Malta Vibes. Um time entre 24. Ela ganha? Inclusive, já jogou acho que duas vezes e não ganhou, né? Agora, se dos 24 times eu não peço 10 nem 12, eu peço 8. Dos 24, você coloca 8 lobizinho bem formado brasileiro. Esse título vem, velho. Esse título vem, não vem, velho? Esse título vem, porra. Esse título vem. 5 tá bom? O rapaz já tá falando que 5 já tá bom. 5 e a final é BR. 5 e a final é BR. Você tá rindo, Tigrão. Porra, cara. God, eu aperto a mão. Não é, não é. Mano, só pensa em lobby perverso, tá ligado, velho? Pensa em lobby perverso. 5. Cara... Mas o agrô tá falando aqui que ia virar o PH Monitors. Mas aí seria nas lobbies, né? Não no São Paulo Vibes, mano. Mas seria muito bom, inclusive, pras stream. Gal, ia começar a tomar ghost de gringo, velho. Nossa! Mais gente assistindo, mano. Nossa! Cada um. Cada um.